Música Além de apresentador e referência na moda, Luciana Gimenez agora aposta em um novo e inusitado talento, urbanista. A apresentadora da RedeTV quer disseminar o uso de energia solar no país e conta que até fez um curso para isso. Tenho este sonho de ver o Brasil inteiro movido a energia solar. Fiz um curso nos Estados Unidos e já tenho um projeto pronto, declarou ela em entrevista a Top Magazine que chega às bancas na próxima semana. Na conversa, ela ressaltou que pretende contar com a ajuda do presidente Jair Bolsonaro para levantar o projeto. Segundo ela, os dois são próximos. Ninguém o conhecia e nós o encontramos. Então, começamos a atrasar porque achava ele muito engraçado. Quando ele ganhou, pensei, nossa, perdemos nosso personagem. Mas, quatro dias depois das eleições, nos falamos e ele disse que o Super Pop o ajudou a se eleger e faz questão de falar de mim para todo mundo. Gimenez pretende se encontrar com Bolsonaro para discutir a implantação. O problema aqui é que temos que mudar algumas legislações de Estados que não conversam. Mas, pela quantidade de sol que temos, é possível. Ainda bem que sou amiga do presidente, não é? Declarou ela aos risos. Mas, antes, o presidente Bolsonaro deverá ir ao sofá dela. Ele é muito querido e me prometeu que irá ao programa, até porque fui eu quem mais o entrevistou. Para nós, da RedeTV, e para mim foi algo muito legal ajudar a eleger um presidente. E ele é muito grato, educado e gente boa mesmo. Na matéria, Gimenez também fala sobre a relação com o filho Lucas, que atualmente vive em Nova Iorque. Legenda Adriana Zanotto